Hoje, dia 26 de agosto, no dia que eu estou fazendo essa live para você, as matrículas do Programa de Desenvolvimento Pessoal que eu tenho, chamado Minha Melhor Versão, inclusive eu estou aqui com a camiseta, que inclusive alunos ganham camiseta, ganham caneca, Minha Melhor Versão, enfim. As matrículas estão abertas e você pode fazer a sua matrícula agora. Qual é a diferença do conteúdo do YouTube para o conteúdo do Programa de Desenvolvimento Minha Melhor Versão? Os dois são online, tá? O conteúdo do Minha Melhor Versão é 100% online. O detalhe é que está tudo organizado, módulo por módulo, passo por passo, as aulas são muito mais profundas, tem exercício vivencial para você praticar ali as técnicas da psicologia e da neurociência que eu compartilho com você. É todo embasado cientificamente, óbvio, pela psicologia, pela neurociência e eu já trabalhei esse conteúdo com milhares de pessoas no presencial e com centenas de pessoas no online. Além, é claro, de eu ter aplicado isso em mim mesma, porque eu tinha dificuldade de relacionamento, eu tinha uma comunicação passiva, de repente oscilava para uma comunicação agressiva, eu me sentia inferior, autoestima soterrada, vivia me comparando aos outros. Então, assim, é um método validado e está aí a oportunidade para você participar do Minha Melhor Versão. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários também que eu respondo para você, tá certo? O link para você se inscrever, eu já vou pedir para a minha equipe colocar aí para você nos comentários. Tchau, 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 tchau.